Rezo o meu escudo Pra que lutar O que sinto em mim Quando eu penso em ti É um sufoco no meu peito Tu és o poder Todo mundo fala bem de mim Todo mundo quer saber de mim Eu sou o melhor e o maior Não Pra mim é um sim Me ajuda essa por favor Eu dou-lhe também um sim Passaste, Júlia